Olá pessoal, meu nome é Edvana, eu sou estudante do bacharelado Interdisciplinar em Saúde com Terminalidade em Psicologia no campus do CCS e eu vim aqui falar um pouco mais do nosso trabalho que foi um e-book de Educação Popular em Saúde e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, mais conhecidas como PIX, e foi um trabalho realizado por mim, Edvana Maria, e pelo meu colega Anderson Ferreira, que também é estudante do bacharelado Interdisciplinar em Saúde com Terminalidade em Psicologia. E esse e-book, ele foi o produto do componente de comunicação em saúde, ministrado pelo docente Marcos Matraca. E aí, a gente tem que as práticas integrativas em saúde são um tratamento terapêutico alternativo baseado em conhecimentos tradicionais. E o objetivo do nosso e-book foi difundir os conhecimentos necessários para que jovens e adultos conhecessem melhor as práticas. E aí, a gente divulgou esse material pelas mídias sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram e Telegram. E antes da leitura do nosso e-book, a gente compartilhou um formulário com o nosso público-alvo, jovens e adultos, para saber o nível de contato deles com as práticas integrativas. Se eles já conheciam, se já utilizaram, se já tinham escutado falar, se conheciam alguém que faziam uso dessas práticas. Perguntas, né, nesse âmbito de formação da identidade e conhecimento do nosso público idealizado. E as PICs são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Segundo o site oficial do Ministério da Saúde, o sistema de saúde oferece de forma integral e gratuita 29 procedimentos de práticas integrativas e complementares à população. No nosso e-book, nós desnichamos todas essas práticas, falando do seu surgimento, seus benefícios, sua importância, falando um pouco mais da sua prática mesmo. E aí, na nossa visão, nós alcançamos com esse e-book a promoção da saúde, do conhecimento e de informações. Nós estimulamos alternativas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável das comunidades. Com esse trabalho, foi possível visualizar e observar a importância das PICs. E a partir dessa construção, nós viramos grandes defensores das práticas integrativas e complementares em saúde. Compreendemos a necessidade que essas práticas estejam ancoradas no tripé da Política Nacional de Saúde, que reconheceu a sua importância para o SUS. Defender o tratamento terapêutico das PICs é proteger os saberes complementares, o fortalecimento e a utilização das mesmas como grande fator na participação social da sociedade. é impulsionar a valorização do SUS. E todas essas práticas que estão inclusas no nosso e-book estão reconhecidas no SUS, dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de 2006. Então, nós esperamos que vocês tenham gostado do nosso trabalho e que se sintam um pouco mais íntimos das práticas integrativas e complementares em saúde.